Pessoal vou fazer o teste aqui nessa Pé de Amor Nessa galho de Amor Vamos lá vamos ver Cortou de primeiro E aí pessoal Tudo bom com vocês? Vindo aqui para mais um vídeo aqui no canal Vida na Roça E como vocês estão vendo eu estou de facão Na mão Aqui é um facão corneta 16 polegadas E ele não está muito amolado Vou trazer aqui, vou mostrar para vocês Como era amolada a ferramenta Antigamente pessoal, não é igual hoje Hoje se usa aí a maquita A lima Coisas mais fáceis, mas antigamente Pessoal não era tão fácil Assim, tá bom? Então vou mostrar para vocês Se você quer ver Se inscreve aí, deixa o joinha E comenta aí de onde Você está falando, até onde Esse vídeo está chegando e vamos ver Até onde o vídeo está chegando Pessoal, então é isso aí Eu vou mostrar para vocês Alguns vão recordar E vão falar Ah, meu pai amolava assim Meu avô amolava assim Eu já amolei assim Então é isso aí Bora ver para o vídeo ali E galera Aqui é a pedra de amolar Aqui é mais lisa Onde passa o perfil da ferramenta Era assim que era amolado A ferramenta antigamente Aí está o facão aqui Eu vou amolar ele Mostra para vocês Bom pessoal Está aqui o facão Eu usava assim água Para ficar melhor Para estar amolando Molhava assim a pedra Desse jeito E agora eu venho deslizando O corte do facão Pessoal Dessa maneira Deslizava um lado Aí depois Deslizava um lado Vem o outro lado Para que fique igual Sabe O fio do facão Fique igual Então isso é feito Várias e várias vezes Pessoal Até Conseguir um corte Aí Adequado E era muito usado Gente No tempo aí Meu avô usava isso aí Não só facão Mas amolava inchada Foz Machado Tudo na pedra Pessoal Ia para a roça E ficava o dia todinho Só com esse fio aí Pessoal Que fazia na pedra E naquele tempo Também Gente Não tinha As linhas Hoje tem a linha Você compra aí Foi 20 reais E dura um bom tempo Você leva para a roça A mola Quantas vezes for Mas só tinha a pedra Não dava para carregar Uma pedra dessa aí No bolso Porque ela é grande Pessoal Então levava uma pedrinha Pequenininha Só para estar aí Passando no fio Dentro da ferramenta Mas não é a mesma coisa Dos tempos de hoje Então olha aí Pessoal Eu passo aí Várias vezes O corte Então porém Ficou bom Ficou mesmo Bem Amolado Viu Metei melhor Do que a lima Porque a lima Tem vezes Que Ela deixa o corte Meio arranhado E aí não Amola por igual E até o facão Gente O facão Parece que está ficando Mais claro No começo Ele estava bem preto A pedra Está tirando Essa cor Que o facão Estava aí Então É um método Pessoal Muito usado Vamos falar Que é um método Centenário Né Existem muitos E muitos E muitos Usando Era usado Assim pelos mais velhos Mais antigos E hoje Eu decidi Estar trazendo Né Porque tem gente Que não conhece Pessoas que não conhece Algumas Métodos Usados na roça Olha aí Gente Facão Como é que está ficando Aí Já dá para você Ver um fio No facão Estou usando Uma mão Aqui para estar Mostrando mais de perto Para vocês Eu trabalho Sozinho Aqui Gente É complicado Para filmar E fazer Mas graças De Deus Está dando certo Então Olha aí Pessoal Né É assim Quem aí Tem alguém aí Que sabe melhor Do que eu Né Aí então Já comenta aí embaixo Se tem outro método Melhor Também Se é a mola Enxada Quem quiser Ver o vídeo Amolando a enxada Aí pessoal Deixa Like Se chegar Aí a 100 likes Aí Eu vou trazer O vídeo Amolando a enxada Na pedra E você vai ver Que curioso Que é Como a molava Se uma enxada Na pedra É completamente Varia de ferramentas Cada ferramenta É maneira Diferente Se amolar Então é isso Já deixa Seu like Aí Eu vou estar Trazendo esse tipo De vídeo Aqui também Viu gente Olha aí Joga mais uma Aguinha Para estar limpando O fio Na pedra Ali também E dá para ver Que já tem Fio Dá até Para fazer A barba Já Pronto Para o trabalho Então é isso Aí Tá aí Amolado O facão Amolado E ficou Bem amolado Viu gente Na pedra É muito bom Mesmo A pedra Corrói O ferro Do facão E ficou Bem Afiado Viu gente Bora testar Testar aqui Não sei Foi de mamão Sei quem quer Falar que é mole Né Pessoal Bora fazer o teste Aqui nessa Pé de amor Nessa galha de amor Bora lá Vamos ver Olha aí Pessoal Cortou de primeiro Ó Ó Bom né Gente Ó Gente Esse grosso Ficou Aprovado Viu galera O corte Muito bom Mesmo Se gostou Se inscreve No canal Tá bom Valeu